O Museu de Ciência Natural da Baixada Santista está de casa nova. Visitantes poderão encontrá-lo em um dos cartões postais do Guarujá, o Morro da Campina, como é conhecido o Morro do Maluf, entre as praias de Pitangueiras e Enseada. Trata-se do Museu de Ciências Naturais Joias da Natureza. Agora está em uma área três vezes maior, mas não foi o suficiente para expor todo o acervo, composto por aproximadamente 15 mil peças, provenientes de mais de 150 países. Entre elas, há várias que nunca foram expostas. Aqui no museu a gente encontra fósseis, animais fossilizados lá no túnel do tempo. Encontramos também minerais, rochas do planeta Terra, rochas do espaço como meteoritos também, nós encontramos, rochas da lua e de Marte, e também ambientes de caverna e ambientes sedimentares, e a sala de fluorescência, que são minerais que florescem à luz negra.